A União FM apresenta Comunidades em União, onde a União faz comunidade. Uma realização da Fundação Sinodal de Comunicação da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Bom dia, amigos e amigas do Comunidades em União. Eu sou o pastor Heitor Moyer e me alegro em estar novamente com vocês para mais um programa. Quero saudá-los com as palavras do Lema da Semana, que começa neste 13º domingo após Pentecostes. O texto se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. O lema desta semana é bastante conhecido, alegrar-se sempre no Senhor. É uma expressão maravilhosa e confortante. Mas em algumas situações da vida ou estações da vida, como nos desafia o tema do programa de hoje, parece que não há motivos de alegria naquelas realidades. Os dias escuros pelos quais precisamos passar, quando estamos neles, não há aparente motivo de alegria. Mas se não perdemos a confiança naquele que nos deu a vida e nos ajuda a vivê-la, logo veremos novamente o sol brilhar e a alegria vai voltando. Ela, de fato, nunca desapareceu. Ela foi abafada pelas circunstâncias e aguarda o momento de tornar-se novamente plena em nós. Assim, temos hoje um programa que nos ajudará a olhar para a vida de forma plena. As mensagens e as músicas nos trarão ânimo e coragem para todas as estações do ano ou para todas as estações da vida. Por isso, nossa primeira canção, com o coral Kérix, diz Alegrae-vos! Alegrae-vos no Senhor Seu nome celebrai Alegrae-vos no Senhor Seu nome celebrai Não posso mais calar-me Por isso canto esta canção Com alegrae-vos no Senhor Vinde-o adorar Com reverência, com devoção Vinde louvar a Deus Alegrae-vos no Senhor Regozijai-vos em Seu amor Alegrae-vos no Senhor Alegrae-vos no Senhor Seu nome celebrai Alegrae-vos no Senhor Regozijai-vos em Seu amor Alegrae-vos no Senhor Seu nome celebrai Oh, não posso mais calar-me Oh, não posso mais calar-me Oh, não posso mais calar-me Por isso canto esta canção Oh, não posso mais calar-me Com reverência, com devoção, vim te louvar a Deus Ó, alegrar-vos no Senhor, regozijar-vos em Seu amor Ó, alegrar-vos no Senhor, Seu nome celebrai Ó, alegrar-vos no Senhor, regozijar-vos em Seu amor Ó, alegrar-vos no Senhor, Seu nome celebrai Ó, alegrar-vos no Senhor, alegar-vos Ó, alegrar-vos no Senhor, alegar-vos no Senhor Ó, alegrar-vos no Senhor Ó, alegrar-vos no Senhor Ó, alegrar-vos no Senhor Ó, alegrar-vos no Senhor Olá, Soroyli Borcha, pastora sinodal do Sino do Sul, rio-grandense, com sede em Pelotas. Hoje queremos refletir um pouco mais sobre as estações do ano. Depois de criar os céus e a terra, organizar as águas, as luzes, fazer com que a terra produza ervas e árvores frutíferas, fazer a distinção do dia e da noite, povoar as águas de enxames de seres viventes, criar os animais e moldar o ser humano, Deus conclui que tudo era muito bom, conforme o livro de Gênesis capítulo 1. Assim, estamos inseridos e integrados no mundo criado por Deus. Somos influenciados pelas variações do clima, da lua, do sol, da chuva e do ambiente em que vivemos. No livro de Eclesiastes diz que tudo tem o seu tempo determinado. Igualmente, as estações do ano influenciam na nossa caminhada. Por isso, queremos hoje brevemente refletir sobre cada uma delas. Nós vamos começar pelo verão, que é a estação mais alegre e festiva do ano para quem vive no hemisfério sul. Ainda em dezembro, no começo da estação, celebramos Natal e logo em seguida, iniciamos um novo ano no calendário civil. Geralmente, o novo ano traz consigo novas expectativas, novos sonhos, novas esperanças, novas atitudes. Também para muitos é período de férias, do trabalho e da escola, ou seja, um tempo de descanso e de visitar familiares que estão mais distantes. É um tempo de bastante calor e às vezes também de chuvas acompanhadas com raios e trovões. Período em que cultivamos sementes que foram plantadas na primavera. A natureza, para produzir, precisa do calor do sol, da chuva e da claridade que permanecem por um período maior do dia. Sem a gestação do verão, a primavera seria inútil. Se plantamos, certamente vamos colher, mas tudo no seu tempo determinado. Se a primavera nos desperta para a esperança, o verão torna possível este desenvolvimento. E para a nossa vida, conseguimos vivenciar a alegria da fé em meio à esperança do Filho de Deus que se faz humano no menino que nasce em Belém? Lembrando, tudo neste mundo tem o seu tempo. E aí chegamos no outono, período de clima agradável. O verão vai se despedindo e o inverno começa a mostrar os primeiros sinais. É tempo de transição. É um período rico em sabores e cheiros. Para as plantas, é o período da produção dos frutos e das sementes, mas também é o tempo de podar as árvores. A natureza prepara-se para o recolhimento. No cair das folhas, outono revela-se tempo de desapego, de libertação das coisas velhas e de renúncia. Sem o abandono das folhas, as árvores não seriam renovadas. Pois as folhas caídas fecundam o solo e o tornam mais fértil e forte para germinar outras plantas. É no outono que celebramos a Páscoa, a passagem da vida para a morte. É tempo de vivenciar a esperança e de perceber que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida e a vida do mundo. É tempo de abrir mão de coisas que não acrescentam nada de útil à nossa caminhada. É tempo de ser podado, deixar para trás aquilo que não é, da vontade de Deus e seguir confiante. Tudo na vida tem o seu tempo. E aí chegamos ao tempo do inverno, período de recolhimento, marcado por dias curtos e noites longas e mais silenciosas. Tempo para refletir sobre a vida e buscar a reconciliação. Período com muito frio, com muitas chuvas e umidade. É tempo de aprofundar raízes para se nutrir e fortalecer. É tempo de se aproximar ainda mais de Deus, mesmo que as dificuldades rondem a sua vida. É tempo de aquecer a fé e encontrar o colo e o aconchego de Deus. Tudo na vida tem o seu tempo. Aí chegamos na primavera. Primavera é uma explosão de cores e de luz. Os dias vão ficando mais longos e ensolarados. Os jardins florescem, o verde das árvores retorna. E com ele volta o canto dos pássaros. A natureza se renova e regenera. É tempo de renascimento. É tempo de admirar a beleza e a variedade das cores e da bela criação de Deus. Flores surgem por todos os lados. De sementes de galhos, formam-se novas plantas que produzem flores. Vivenciamos alegria e admiração. Tudo na vida tem o seu tempo. Há tempo de rasgar e tempo de arremendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nos diz o livro de Eclesiastes 3. As estações do ano são diversas. E cada uma tem o seu encanto e seus desafios. A vida é maravilhosa. E também tem as suas diversas estações. O mais importante é estarmos com as raízes bem firmes. Plantadas na fé. E saber que Deus nos alimenta. E possibilita vivermos cada momento. E que temos a liberdade de escolher. O que vamos podar. E o que vamos adubar e cultivar. Ao longo da vida. Que Deus nos acompanhe. Sempre nos dando sabedoria. E que tenhamos o tempo necessário. Para também refletirmos sobre a palavra de Deus. E vivenciarmos a nossa fé. Amém. Após nossa primeira mensagem. Ouviremos uma centelha só. Do CD Oásio Coração da Igreja. E Abrigo na Rocha. Com o Corala Ecumênico. Ouviremos uma centelha só. Um grande fogo faz. O amor de Deus assim é. Quando você sentir o seu imenso amor sem par. Você vai transmitir. A primavera é a mais linda estação. As aves a cantar. A flor que surge do botão. O amor de Deus assim é. Quando você sentir. A todos vai querer contar. Você vai transmitir. Eu quero que conheça a felicidade. Então você verá que é realidade. Do alto da montanha. Ao mundo vai contar. E encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Você vai transmitir. Você vai transmitir. Eu quero transmitir. E eu sou a dor, amável é para mim Na rocha Ele me esconde o calor E dá-me gozo sem fim Na rocha Ele me esconde o calor Dá forte e cruel provação Sustente sempre seu base do amor E abriga-me com sua mão E abriga-me com sua mão Meu Mestre, dá-me das bênçãos do amor Que as cargas vem me dourar Confiante, pois que concedam vigor Não temo nunca a lutar Na rocha Ele me esconde o calor Dá forte e cruel provação Sustente sempre seu braço e do amor E abriga-me com sua mão E abriga-me com sua mão E enfim, quando em glória eu Feliz ressurgir E for meu Jesus abraçar Delícias perenis Delícias perenis Eu venho de fruir No reino sublime sem par Na rocha Ele me esconde o calor Na rocha Ele me esconde o calor Olá, sou Graziele Beatriz Schaefer Pastora no Colégio Sinodal Alfredo Simon Hoje queremos ouvir sobre a personagem bíblica Noemi Noemi aparece no livro de Ruth E é muito conhecida Ela é uma mulher que passou por diversas estações na sua vida O livro de Ruth começa narrando a história Da vida de Noemi Ela, seu esposo e seus dois filhos Passaram pela seca Aquele verão cheio de desafios Trouxe a fome Com isso Noemi e sua família Vão até Moab Aonde buscam por uma nova vida A história continua narrando A morte de seu esposo Creio que ali Assim como o outono Que cai em suas folhas Ali também lágrimas caíram Houve choro Tristeza provavelmente Assim como o inverno Também traz o frio no coração Noemi também pôde experimentar A perda E a frieza que isso também traz na nossa vida A história continua narrando Que uma alegria veio Assim como a primavera traz suas flores Seus dois filhos Encontraram duas esposas maravilhosas Mas Como as estações vão E vêm Mais uma vez O inverno chegou Esfriando Aquela Aquela preciosa vida Noemi Perde seus dois filhos E agora Será que ela ficaria sozinha? Será que estaria ela abandonada? Como uma linda flor Ruth Uma de suas noras Diz Noemi Eu ficarei com você E ali Noemi passa a viver A graça de Deus junto Com a sua nora Podemos ver através da vida de Noemi Que ela venceu Passou por diversos desafios Mas esteve sempre Aos braços de Deus Sendo confortada Ou guiada Por ele Noemi então Junto com sua nora Vão até Belém Lá Descobre uma nova forma de viver A colheita estava lá também No meio dos trigos Ruth E sua nora Encontra um novo Um novo marido Boaz Aquele que cuidou não só de Ruth Mas também de Noemi Noemi poderia ter mil motivos Para ficar sozinha Ela inclusive Tinha dito para suas duas noras Vocês são novas Vão vocês Voltem para a casa dos pais de vocês Uma delas Orpha Voltou Voltou para a casa de seus pais Mas Ruth não Ruth permaneceu com sua sogra E agora Ruth com o seu novo marido Boaz Acolhem esta mulher Como é maravilhoso poder ver Que na trajetória da vida de Noemi Deus se fez presente Em meio as muitas estações Que ela viveu Ela pôde se sentir Amada E cuidada Pelo nosso Senhor Jesus Será que nós também podemos ser assim como Noemi? Passar por diversas situações Momentos aonde há frio Há folhas caindo Mas aonde também podemos ter a esperança De que ali também florescerá E de que ali também haverão flores Que não só enfeitam Mas perfumam Nos abraçam E nos relembram de como é bom Ter vida Vida com o nosso Senhor Que nós possamos confiar em Deus Que assim como cuidou de Noemi Continua cuidando De todos nós Que Deus te abençoe Após nossa segunda mensagem Ouviremos Mais perto quero estar Com os cantores do seminário de Rodeio 12 Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Ainda que seja a dor Que me una a Ti Minha alma cantará a Ti, Senhor Cheia de gratidão Por Teu amor Eis meu constante orar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Vida que seja a dor Queremos que me una a Ti Que me una a Ti Eis meu constante orar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti Anando triste aqui A solidão Paz e descanso Paz e descanso a mim Teus braços dão Eis meu constante orar Eis meu constante orar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar E do meu pulo Por que quero estar O Senhor Feito meu constante orar Mais perto que ele está, mais perto que ele está, meu Deus, de Ti. E agora, no Comunidades em União, você ouve mais um testemunho no Vidas em Comunhão. Olá, tudo bem? Meu nome é Giales, Giales Rutz Otto. Sou de Canguçu, faço parte da SLB, sou membro da Comunidade Unida em Cristo da Baixada do Rodeio, da Paróquia Ascensão de Canguçu. Eu tenho 34 anos e hoje vou contar um pouquinho da minha caminhada na SLB. Essa caminhada começou já faz um bom tempo. As primeiras lembranças são do culto infantil, não faltava nenhum. Afinal, a minha mãe era orientadora do culto infantil, participava de todos, é claro. Dos cultos na minha comunidade também sempre estive muito presente. Isso se deve graças ao envolvimento de toda a minha família nesse meio. Após o ensino confirmatório, comecei a participar da JE, da Juventude Evangelica, onde tive uma caminhada abençoada. Foram vários e vários anos maravilhosos. Começou com os encontros da GVBA, a Juventude Evangelica da Vila Silva e Baixada do Rodeio. Com um pouco de dificuldade no início, várias caminhadas, vários encontros no interior, mas tudo superado, pois Deus nos dá força, nos dá também todas as ferramentas e a motivação para alcançarmos nossas metas e nossos sonhos. Aos poucos fui aprendendo mais e a JE se solidificando na minha vida. Assim, comecei a participar das diretorias e coordenações da JE. Primeiro, da comunidade, depois da paróquia Ascensão, onde tive a oportunidade de estar coordenador por alguns anos. E por último, tive a felicidade e também a responsabilidade de poder estar coordenador da JE Sinodal. Foram quatro anos de muito aprendizado, de convivência, com várias outras lideranças, onde tive, juntamente com a Coordenação Sinodal, diversas atividades de organização, planejamento de eventos, congressos, viagens ao congrenagem, retiros, onde sempre fui abençoado de ter, juntamente comigo, lideranças capacitadas, ministros e ministras sempre à disposição e entusiasmados, parceiros e parceiras, realmente. Por fim, a igreja SLB tem um significado muito importante na minha vida. Foi uma benção, sem dúvida nenhuma. O lugar onde aprendi muito, onde cultivei provavelmente as melhores amizades. Tive lindos momentos de reflexão, de louvor, memórias construídas e inspiradas pelo amor de Deus. Vi o quanto a união faz realmente a diferença, onde me diverti, aprendi e também pude contribuir um pouquinho. Logo, a igreja foi de suma importância na minha formação. Só tenho a agradecer até aqui, nesta caminhada, a todos e todas que participaram, e principalmente a Deus. Gostaria que todas as pessoas pudessem experimentar pelo menos um pouco do convívio em comunidade cristã. Saber e entender quais são os princípios que nos norteiam. O amor de Deus, cultivar a sua fé em Deus, construir novas amizades e sonhos e fortalecer tudo isso. Que Deus nos acompanhe e nos proteja sempre. Gostaria de desejar um abençoado dia para todos e todas. Muito obrigado. Amém. Após o testemunho desta manhã, ouviremos o povo de Deus, do CD Caminhamos Pela Luz de Deus. O povo de Deus O povo de Deus O deserto andava Mas a sua frente Alguém caminhava O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o povo a estrada Amém. 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 O amor, o povo de Deus, chorando ressalva, pedia perdão e recomeçava. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o vó lá do céu. O povo de Deus, cantando deu graças, procurou teu amor, amor que não passa. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. Também sou Teu povo, Senhor, que estoura essa estrada, somente a tua graça, me basta em mais nada. E agora no Comunidades em União, a dica de hoje no Ler Faz Bem. A sugestão de leitura de hoje é de Renato Luiz Becker. Bom dia! Hoje, neste programa, quero sugerir a leitura do livro A Bailarina de Auschwitz, da autora Edith Eva Egger. Esta senhora é uma psicóloga que atua nos Estados Unidos da América, onde se especializou no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Ela nasceu no dia 29 de setembro de 1927, em Kozis, na Eslováquia. Este seu livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Sextante, no ano de 2019, e tem 303 páginas de pura emoção. Edith foi prisioneira num campo de concentração, quase no final da Segunda Guerra Mundial, nos idos de 1944, quando tinha 17 anos. Num primeiro momento, a autora conta sua saga de oito meses como presidiária. E nessa parte do livro, ela descreve as desgraças que enfrentou e também como sobreviveu às mesmas. No final das contas, ela se salvou da morte porque tinha um objetivo em mente, sair daquele lugar e reencontrar seu namorado fora das cercas de arame farpado. Na segunda parte do livro, a autora descreve sua vida e seus traumas logo após a libertação. Ela informa sobre sua luta para sobreviver na companhia dos fantasmas, fantasmas plantados na sua história devido à dor sofrida. Da sua experiência, a senhora Edith tirou uma lição. A vida é sofrimento constante e só sobrevive a pessoa com um objetivo a ser alcançado em mente. Que objetivo pode ser esse? A resposta está neste livro que, confesso, me fez muito bem. Como eu, ousem ler esta obra que nos reanima a viver em meio à dor. Bom domingo! Após o ler faz bem de hoje, ouviremos a canção A Luz do Mundo, do CD Maria Madalena. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz que clareias quando as trevas nos buscam, ou quando luzes e luzes e luzes nossas vistas nos buscam. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Nós somos luz para o mundo quando tua luz distinguimos. E quando brilho, 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 da tua luz refletimos. Travas de dor e sofrimento entre os pobres, nós vimos. E elas crescem e crescem e crescem, quando nós omitimos. Tu és a luz e vens a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. Tu és a luz e vens a nós, para bem perto de nós. As estações do ano e as estações da vida. Este foi o tema motivador para o programa desta manhã. Nós sabemos que este ciclo é necessário, mesmo que não gostemos de alguma delas. Tem quem não goste do frio, outro não gosta do calor. Quem tem muitas árvores no jardim não gosta do outono, porque as folhas caem e dão mais trabalho. Mas todas são necessárias. A vida não é diferente. Começamos com a infância e, com a benção de Deus, chegamos à velhice. Entre os dois extremos, a vida se desenvolve e não há por que reclamar. Ah, que desafio. O autor da vida está conosco e nos ajuda a passar cada estação da vida da melhor maneira possível. Crer nisso é um grande desafio. Por isso perguntamos. Você aceita o desafio. Nos deixemos assim motivar por nossa próxima canção. Se, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Se, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Se, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Tuas maravilhas. Se, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Se, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Para mim, rocha habitável. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Esta grande obra, Tua Criação. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Que, Senhor, com o grupo Um Lugar ao Sol. Pois, Tu és A minha confiança A minha esperança Que nunca vai morrer Até a próxima. Sou o pastor Kevin Peter Teixeira e convido vocês para um momento de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, o tempo está nas Tuas mãos, tal como a nossa vida está nas Tuas mãos. Assim como no tempo, também em nossas vidas experimentamos diferentes estações. Estações alegres e festivas, como o verão, como a primavera, com seus encantos. Mas também em tempos mais fechados, mais frios, assim como o inverno. Mas, seja como for, em todos os tempos, Tu estás conosco. Esta é a nossa certeza e a nossa esperança. Nesta certeza, nós oramos a Ti, entregando todas aquelas situações que nos preocupam. Nós oramos pelos doentes, pelos enlutados, pelos entristecidos, pelos fragilizados em corpo e alma. Aos Teus cuidados entregamos nossas comunidades, nossos sínodos e a nossa igreja. Nós Te pedimos, ajuda-nos a entender e confessar. Seja como for o tempo que estivermos enfrentando, Tu caminhas conosco, com a Tua graça, com a Tua proteção. Guarda-nos sempre, bondoso Deus. Oramos assim por Cristo Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tendo colocado diante de Deus nossas petições e agradecimentos, nos deixemos agora inspirar pela canção Confiança em Deus, com Adriana. Música Cristo, eu te louvo E não sei como agradecer Pelo que fizeste por mim Eu confio em Ti E no Teu poder O Senhor Foi quem me resgatou Do caminho O mal que escolhi E agora Só quero viver no amor Do caminho de Deus É que eu me sinto feliz 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 Meu Senhor Eu quero louvar Eu quero louvar Pela Tua paz E o Teu amor No meu coração No meu coração Ó Senhor Melhor caminho é o Teu Caminho é o Teu Teu De agora em diante Tenho Tenho Confiança em Deus O Senhor O Senhor O Senhor Foi quem me libertou Das coisas Das coisas Mas que aprendi E agora Só quero viver no amor Do caminho Do caminho de Deus É que eu me sinto feliz 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 Pela Tua paz e o Teu amor no meu coração, ó Senhor, melhor caminho é o Teu, caminho é o Teu, de agora em diante, tenho confiança em Deus. Meu Senhor, eu quero louvar, eu quero louvar, pela Tua paz e o Teu amor no meu coração. Ó Senhor, melhor caminho é o Teu, caminho é o Teu, de agora em diante, tenho confiança em Deus. Música Música Sou Stephanie Niverner, pastora na paróquia evangélica de Confissão Luterana Barranco e quero estender a vocês uma palavra de bênção. Música 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 Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Música 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 Minha alma, o Senhor, louvai. Aleluia. Minha alma, o Senhor.